O AAA GTA V tá rodando a no mínimo 30 FPS, quando bem configurado aqui dentro do Umbernic Win 600. Eu joguei ele aqui um bocadinho, explorei a cidade, e o mínimo de FPS que eu vi ele cair com as minhas configurações é 27 FPS. Esse console tem uma série de defeitos e tá sendo muito criticado, porque ele tá sendo comparado com lançamentos que vão acontecer daqui a 6 meses. E é natural, mas daqui a 6 meses, quando sair o Loki Zero por exemplo, eu vou poder falar também, se você esperar mais 6 meses vai sair um melhor. E eternamente isso vai acontecer. Nesse vídeo eu vou te falar como que eu fiz pro GTA V rodar nessa performance aqui dentro do Umbernic Win 600. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Ontem eu recebi o Umbernic Win 600 pela UPS, que a Umbernic enviou pra mim pra fazer review aqui no canal. E à noite eu fiz a maior live aqui do canal. Foram 500 pessoas simultâneas e mais de 300 reais doados aqui pro canal pelo Super Chat. Muito, muito obrigado a todo mundo que participou e que ajuda o canal a acontecer e ficar de pé e fazer vídeos diários. Vocês são grandes heróis. Mas agora eu quero falar um pouco sobre o GTA V. Assim que eu comecei a jogar ele sem configuração nenhuma, logo na parte inicial do jogo, que você tá ali roubando um banco, ele até que mantinha um FPS decente, tá? Não era alto nem nada, mas tava jogável. Depois que vai pro mundo aberto da cidade, esse FPS caía muito. E aí eu já não considerava mais jogável. Tava ali perto de 17, 22 FPS. Pelo menos eu não jogaria, nem recomendaria ninguém a jogar assim. Mas se você escrever aí no Google Low End GTA V, você rapidinho vai encontrar alguns sites que tem o arquivinho settings, o configurações. Você baixa esse arquivinho, abre ele com um editor de texto e uma das últimas linhas dele é a placa que você usa no seu aparelho. Por exemplo, tá escrito ali AMD e algumas coisas. Só o que eu fiz foi abrir o arquivo de configuração original do meu GTA V, copiar a especificação da minha placa, abrir o novo arquivo de configuração que eu fiz download, colocar a especificação da minha placa e substituir os arquivos. Feito isso, quando eu abri o jogo ele manteve a resolução de 720p. O que ele fez foi diminuir as sombras e em contrapartida eu consegui esse FPS que vocês estão vendo aqui na tela agora. Eu consegui correr pela cidade em vários lugares, completar algumas missões e o mínimo de FPS que eu vi ele cair em um momento foi 27 FPS. Mas na maioria dos casos tava de 30 pra cima, momentos ia pra 40, 45. A partir daí a experiência já tava ficando bem legal, o gameplay tava bem jogável. Eu nunca tinha jogado GTA V antes e eu acho que talvez seja o primeiro jogo que eu vou jogar até o final pra batizar o meu Umbernic Win 600. Porque eu tenho esse costume, eu tenho muitos consoles portáteis e pelo menos pra eu ter usado o suficiente cada um deles, eu tenho que no mínimo ter fechado um jogo em cada um, o que eu chamo de batizar o console. Tô bastante feliz com a performance do GTA V, mas é claro que tem algumas ressalvas sobre o Umbernic Win 600. Ele tem um grande defeito que a memória RAM dele não é dual channel. Ela é só single channel e isso é um defeito de planejamento muito grande, porque eles poderiam ter soldado uma memória RAM na placa e ter deixado um slot vazio. Pra quem quisesse colocar mais uma memória RAM, colocava. Eles não deram essa possibilidade, não tem nenhuma memória RAM soldada na placa, só tem um slot que já vem com uma memória RAM, mas infelizmente single channel, isso segura muito a performance. E como eu falei no início do vídeo, já tá prometido aí pro final do ano, PCs portáteis com preço ainda mais competitivo, com praticamente o mesmo hardware, mas com dual channel exatamente como eu te expliquei agora. Uma soldada e um slot vazio. O nome desse portátil é o Loki Zero. Eu já tenho o vídeo dele aqui no canal, vou deixar aqui na descrição. Vai ali dar uma olhada, aqui na descrição também tem link pro meu Discord, onde tem mais de 3 mil retro gamers, a gente troca ideia lá sobre consoles portáteis o dia todo. Se você não tá lá, você devia estar. E de novo, muito obrigado pela live de ontem, foi muito especial. O canal tá crescendo muito, o número de inscritos diários só aumenta, e é tudo graças a vocês. Muito, muito obrigado. Me conta aqui nos comentários suas percepções sobre a performance do GTA V rodando aqui dentro do IN600. Lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victorie Emini, como sempre. Eu volto no instante.